Eu vou até pedir pro Gabriel pra ele chamar uma ambulância, porque depois que você falou aqui hoje, você tem que ser internado. O Mauro tem a notícia aí, irmão. Programa de informação. Você viu o que o homem falou, não? Eu não ouviu. Tô com a notícia aqui, deixa da hora. O cara muda, você tá indo a cura. Deixa o Mauro dar logo a notícia. Mauro César, por favor, traga a notícia em primeira mão aqui no Bate Pronto. O Flamengo tá contratando o zagueiro do Red Bull Bragantino, o Fabrício Bruno. Ele tem contrato até dezembro e existe uma cláusula contratual essa notícia foi dada, inclusive, primeiro pelo Globo Esporte, 2 milhões e meio de euros. Pagando essa multa, o jogador deixa o clube e o Flamengo vai pagar a multa de 2 milhões e euros. O Red Bull Bragantino já sabe disso, já meio que jogou a toalha, não vai disputar. O salário que ele vai ganhar no Flamengo é maior do que ele ganha no time paulista. Então, esse jogador deve ser anunciado entre hoje e amanhã, mas vai contratar o Fabrício Bruno. Foi revelado pelo Cruzeiro, passou no Chapecoense, zagueiro lá de direito, tem 25 anos, 1,92m. o negócio está praticamente fechado. Boa contratação. Tem que contratar o zagueiro, eu tinha dito há algumas semanas que tem que contratar o zagueiro no Brasil. Eu não sei se foi uma contratação, mas é uma boa notícia mesmo para dizer que tem poderes também aqui que o Flamengo fala, o Red Bull tira de quem quiser. Ele pode perder também. Mas ele tirou, ele tirou, ele tirou o Natan. É, não, isso eu estou falando. Pode ser tirado dele também, que existe tiro com camisa também. O Flamengo tira. É, não, ele está falando. O Red Bull pede o jogador. Não, o que você fala... Acho que é a primeira vez, não é que o Red Bull pede o jogador. Não, o que você falou é verdade, mas é boa notícia. Saber que tem time que pode tirar dele também. 4 milhões e meio quase foi o Natan, né? Acho que é, mas é uma oportunidade também, né? Porque tem essa cláusula, a multa dele caiu no último ano, já está no último ano de contrato, termina em dezembro. Estão pagando esse valor, a não ser que o Red Bull renovasse o contrato. Mas o Red Bull, informação que eu por aí aqui agora, é que não vai entrar nessa dividida, porque a proposta do Flamengo é melhor, então vai receber esse dinheiro e o jogador deve ser anunciado. E o Flamengo deve fechar entre hoje e amanhã com o Andrés Pereira. 10 milhões e meio, deve ser por aí o valor do que o Flamengo vai pagar parceladamente ao Manchester United. O Flamengo chegou a oferecer 8 milhões de euros, não foi mal? Começou em 8, deve fechar em torno de 10 e meio. Pouco mais, pouco menos em torno disso. Pagamento parcelado, 75% do direito do jogador. Vamp, é uma boa compra? Você dá 10 milhões de euros hoje em mais do que 60 milhões de reais no Andrés Pereira? É porque assim, o mercado nosso, a nossa moeda 6x1, 7x1. Mas eu vejo times, eu fico assim olhando, como é que unisse da França, unisse, o Bruno esteve lá. Times menores da França, que a gente fala que os nossos times são gigantes, tem que ter esse poder aquisitivo também, e dizer, não perder os jogadores, você perder pra Barcelona, Bahia de Munique, Borussia Dortmund, Inter de Milão, mas você perde pra time da França, que é quarto escalão da Europa. Jogadores importantes. Eu acho que demonstra um pouco de poder aquisitivo, de organização. Eu sempre me pergunto assim, a Primeira Liga é o mundo todo ver, mas é times de bairro, velho, em Londres, que tem um poder no mundo todo. Com menos de 3 milhões de seguidores, de torcedores, aqui eu vejo o Flamengo 40, Corinthians 30, outro 15, outro 20, e não consegue ter esse dinheiro. Essa compra do Flamengo fortalece uma tese que eu tenho, só tem três times grandes no Brasil. Porque quais conseguiriam chegar lá e tirar o jogador do Red Bull? Olha, olha, eu tô falando pela carreira do cara. O cara fala assim, bom, eu tenho linha direta com a Europa, o Leipzig, o Claudio, aí o Flamengo chega e consegue convencer o cara aí pela história do Flamengo. Aí sim, ele contrata por isso, porque grana o Red Bull também teria. E aí, isso é uma coisa muito rara. Talvez só Flamengo, Palmeiras, e mesmo assim, o Palmeiras já perdeu o jogador pra eles, que é no caso o Arthur, Flamengo já perdeu, e o Atlético Mineiro, os outros. Não, 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 calma. O Flamengo perdeu também, mas não é um jogador que o Flamengo fez força pra segurar. Também o... O Flamengo não fez muita força pra segurar o Natan. O Flamengo tava fazendo força pra segurar o Fabrício Bruno. Precisava fazer caixa. Mas aí é negócio. Aí é negócio. O Flamengo também, o Red Bull também não tá fazendo força pra segurar. Ele podia renovar, mas acabou de dar a informação. Aí, você tá, é grande com grande, é grana com grana. Aí, ó, você é perfeito. Ele tira pra sede, o Red Bull tira pra sede, tira o Natan, tira o Elinho, né? O goleiro Clayton do Atlético Mineiro. Clayton também, tudo novo, jogadores novos. Que é o perfil deles, né? O Johan agora tá lá. O Johan, é. Sim, o Alejandro era do Atlético Mineiro também. Também, é. Eles conseguem comprar, assim, na grana, são esses três. E o Flamengo oferece ao Fabrício Bruno a chance de lutar pelos grandes títulos. Acho que, assim, o Red Bull Bragantino, ele pode ganhar a Sul-Americana como quase ganhou, vai jogar Libertadores. Não vai pra ser campeão. E não vai pra ser campeão brasileiro. No Flamengo, ele pode. E esse negócio, é por isso que eu vi o negócio de Londres, que nem em Buenos Aires, A comissão toda ali. Lá no Odax, aí, o homem compra o Odax e leva pra... Tem que ser curto e grosso, porque você tem um minuto. Então, aí é aquele negócio que você falou que eu vendi o mando de campo. É, e vendeu mesmo. Mas vamos pra Osasco. Aí o senhor Mário falava assim, ó, precisamos de torcida aqui. O time, é difícil ter torcida. Como é que a gente faz a torcida? Ele aí começou a mandar nas escolas municipais, estaduais, ingresso. Pros meninos, irem fazer sorteio pra Disney. Aí as crianças tudo, eu digo, o senhor Mário, não é melhor Hopi Hari? Começa aqui, precisa. Porque mandar partido, ele precisa de visto americano. Precisa de tudo. Ele falou, não, já quero conquistar logo o Mickey. Vamos fazer aqui o nosso Halloween pra ter torcida. Ter torcida é complicado, cara. Bom, galera, a gente vai chegando ao fim de mais um Bate Pronto. A gente chegou a bater aqui 16 mil pessoas simultâneas no YouTube, muito bem também na TV, na rádio. E a gente pede pra vocês pra ficarem ligados, porque agora é todo dia, de segunda a sexta, de meio-dia até uma hora da tarde, na TV Jovem Pan e até uma e meia na rádio e no YouTube. Se você tá no YouTube, deixa o seu like, isso é muito importante pra gente. Deixa o seu comentário e, ó, tamo junto amanhã aqui.